Também tivemos pontos de alagamento em algumas cidades da região, recebemos imagens do nosso amigo Fábio Reis lá da cidade de Miguelópolis, chuvas que foram registradas em alguns pontos da cidade de Miguelópolis neste domingo. O resultado foi água nas ruas e avenidas, inclusive na rua Joaquim Pedro Figueiredo próximo ao antigo supermercado Gomes, no bairro Nossa Senhora das Graças. Também na rua Godofredo Ferreira dos Santos, no bairro Sumaré, na cidade de Miguelópolis você observa que também as ruas foram totalmente cobertas aí pela água da chuva e problemas também na avenida José Augusto Mendonça em Miguelópolis e na praça Padre Antônio, no centro da cidade, onde inclusive está acontecendo aí as comemorações do carnaval causando aí inclusive alguns transtornos para os moradores, comerciantes, mas não tivemos registros de ocorrências graves na nossa região.